Ex-Presidente da República, Cairala Sanana Guzmão, segunda-feira, marca ricas presidência no Tribunal Distrito de Lili, onde acompanha julgamento caso não se envolve ex-Padre, Ricardo Dasbach. Ex-Líder Resistência, todo o Tribunal, e a horas de cobalho, 5 minutos, se não lhe recém de uma aderção, acompanha-se na segurança pessoal, a fim de continuar a quedas, a catamar-se no escritório Tribunal Aran. Presidência, Cairala Sanana Guzmão, e o Tribunal, ter informação não se envolve, ligado ao relatório do resultado de investigação, Comissão Justiça e Paz, liderado do padre Hermínio da Silva Gonçalves, caso Topo Honis, desconfia e envolve ex-Padre, Ricardo Dasbach. No relatório refere, saiu na publico. Mas que Cairala Sanana Guzmão, marcau na presença do Tribunal, mas o processo de julgamento, caso não se envolve, se não se envolve o ex-Padre, Ricardo Dasbach, e o juiz preside caso não se envolve, ou se envolve o julgamento, o ex-Padre, Ricardo Dasbach, não mostrou na testemunha cirá. A fonte é na informação, que atac o julgamento, se adia, senana Guzmão, os filhais ricas. Enquanto o processo caso não se pregide, o juiz titular Evangelino Belo. No Ministério Público, representa o juiz Matias Soares, Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, Jemen. A fonte é na igreja. Olha o juiz. E aí A fonte é na igreja.